Ei, para! Ei! Ei! Me põe no chão! Me põe no chão! Com prazer, lá vai bomba! De novo! Oi, seu baby, que se sou minha mãe? Ah, pode acreditar, eu amo! E meus filhotes também vão te amar assim que eles nasceram! Ah, amiguinhos! Mais ou menos! Só que eles têm a tendência de brincar com a comida antes de transformá-la em pedaços! Ah? Talvez eu não esteja sendo clara! Sabe, quando essas gracinhas nascerem, elas vão precisar de substância! E você, meu filhinho réptil redondo, será a primeira refeição deles! Eu só comi? Exatamente! E nem pensem em fugir! A queda seria bastante desagradável! Porcaria! Ei! Cai fora! Cai! Ih! Ai, tornei! Ai, tornei! Ah! 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 Boa noite! Micro-crui! Meus orvinhos queridos! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la! La-la-la-la-la-la-la! La-la-la-la-la-la... La! Laá! Ai! Ah! Tarak! Olha lá pai, é um ninho Socorro Estou aqui filho, pula Não Por que não? Mas me fazia ir na pivota Não, 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 eu prometo que não Eu errei forçando você a isso E não vou forçá-lo outra vez Ótimo Agora desce Não Ah vem, eu já pedi desculpa Eu vou provar pra você Eu trouxe uma fralda Eu me entrego, eu me entrego Vou brincar no assunto Ah, droga Pai Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Vem logo